para que os pescadores que, de momento, se deparam com grandes dificuldades possam resolver as suas dificuldades, ao invés de passar de dificuldade em dificuldade, porque, caso contrário, o setor acabará por morrer. Muito obrigada, Sr. Ferreira, e parabéns pelo seu trabalho. Simplesmente, informar que vos é a relatora da opinião na Comissão de Política Regional e, neste sentido, transmitiremos muitas considerações, entre elas que o marisqueu seja tratado também na consideração de pesca artesanal costeira de pequena escala. Obrigada.